fala pessoal do youtube tudo beleza aqui o professor daniel severino e essa é mais uma vídeo aula da série dicas em cinco minutos ok hoje eu vou estar falando sobre o autodesk inventor pessoal bom pra quem está acompanhando aí a série de cursos que eu postar um vídeo aulas a gente já está na décima primeira aula ok não se assustem que essa é somente uma dica de cinco minutos ok pra quem está acompanhando dia a dia lembrando eu vou começar agora a postar vídeo todo dia às 11 horas da manhã e beleza mais trabalho professor pessoal vou tentar colocar sempre é nesse horário se o youtube permitir porque eu estou postando vários vídeos e eu já deixo agendado aí o vídeo e nas 11 horas de todos os dias ele já vai entrar no ar ok e a vídeo aula de hoje pessoal eu vou falar sobre comandos de teclado dentro do autodesk invento bom é pra quem veio do autocad já está habituado a trabalhar com o teclado né pra quem quer agilidade quem quer acelerar o processo aí de desenho não vai sentir diferença para o uso do invento eu vou tentar explicar todos que eu utilizo na criação do esquete eu vou começar pelo comando de linha né que é o mais utilizado aí na criação voltamos ao autocad ele também é utilizado como l dentro do invento mas a diferença é que nós não precisamos ativar o enter no autocad você ativava o atalho e confirmava com enter aqui não basta digitar a tecla l ok o comando linha já veio ativado beleza pessoal então eu posso executar aqui quantas linhas eu achar necessários com o comando de l bom próximo comando comando de círculo pessoal círculo é o segundo comando mais utilizado aí pelo menos o que eu vejo nessa linha círculo bom não há nada a ser projetado e o comando de atalho dele é a tecla c basta digitar c e ele ativa aí o comando de círculo basta selecionar o ponto de precisão também e ele acaba executando pra gente o comando de círculo ok comando retângulo não tem nenhum atalho é caso digite r né vocês vão vão tentar aí colocar não ele vai pra revolução eu não quero fazer revolução só pra mostrar pra vocês é o próximo comando que utiliza aqui no 2d é o arredondamento bom a palavra no português e arredondamento porém a tecla é f porque f vem da palavra no inglês filhos que é também o comando de arredondamento no motocad bom basta digitar a tecla f e o arredondamento já veio para o nosso item 2d vou colocar aqui um filho de um milímetro desse item a esse item que ele já trouxe o arredondamento pra mim ok é próximo item pessoal texto caso eu queira colocar um texto dentro do meu esboço ter simplesmente ter simplesmente clico num ponto da tela ok ele vai trazer pra mim a janela formatar texto e aqui eu digito aula professor daniel severino ok e eu já tenho o texto dentro do mesmo bolso louva está aqui pra cima ok pra ficar mais fácil aí não vou falar sobre edição de texto é simplesmente o atalho aí para o teclado próximo item pessoal que eu vou utilizar é o comando de recortar o famoso trim certo trino autocadro tr porém dentro do invento ele passa até a tecla de x basta digitar x não preciso fazer nenhuma seleção simplesmente a parte onde eu passo o mouse ele já vai indicar com que eu posso eliminar e cortar né e assim eu vou executando o meu item de corte ok esses dois eles não precisava ser cortados somente didática e acaba aqui tendo aí a peça bom o outro comando que eu utilizo bastante é o comando de deslocamento o que que seria deslocamento não confunda com o comando strike que é esticar deslocamento é o nosso famoso off 7 ok basta digitar o no teclado que ele já vai ativar o comando ea didática do comando é selecionar o objeto e clicar com a distância que você precisa pessoal é isso aí falei sobre alguns teclados algumas alguns alguns itens aí pra teclado do autodesk invento eu espero que essas dicas aí possam é vim acrescentar na nosso desenvolvimento não deixar mais ágil assim por diante pra quem gostou clica no joinha deixe o seu comentário favorito vídeo para poder me ajudar a divulgar mais e mais esse conteúdo se você conhece alguém que está precisando de material de invento passa essas vídeo aulas elas são gratuitas galera e quanto mais a gente divulga mais ajuda várias pessoas então é isso aí pessoal muito obrigado um forte abraço valeu fui